Fala, turma, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Vendo de Informática, pessoal. Trazendo mais um videozinho pra vocês aqui de outra mini da Lenovo, tá, pessoal? Dessa vez aqui é uma mini modelo novo, tá? Com processador aí de 12ª geração, tá? É, como sempre, né? Sempre trago pra vocês aqui vídeo dessas máquinas, né? Quando tem uma atualização, quando chega na minha mão, né? Uma máquina mais nova. Eu sempre tô fazendo pra vocês esse tipo de vídeo aqui pra vocês tá se atualizando aí, tá, pessoal? Então, tô aqui com ela em mãos, tá? É uma AM... Vamos ver o modelo dela aqui. É uma AM80Q Gen3, tá? Ela já é uma máquina... Não tem muita diferença do modelo anterior, né? Que passou por a gente aqui, né? É uma Tick Center. É uma máquina muito bonita, né? Só que dessa vez ela vem com processador de 12ª geração, tá? Que é um 12ª geração V Pro, tá bom? Então, vamos dar uma olhada nessa máquina aqui, pessoal. Vamos dar uma olhadinha nela aí. Aqui na frente aqui, eu tenho outra máquina aqui que eu trouxe pra comparar pra vocês, tá? Mas aqui na frente a gente tem uma conexão tipo C e um pouquinho diferente da outra, a gente tem duas entradas USB aqui, tá? Duas entradas USB aqui que na outra só tem somente uma, tá? Então, foi acrescentada mais uma aqui. Beleza? Muito legal isso aqui. Muito interessante porque às vezes você tem que usar aquele suporte aqui que tem mais entradas, né? Digo pra empresa, né? E aqui também, a parte de trás dela aqui, a gente vê, ó... Bastante também conexão USB, né? Tem mais quatro conexões USB aqui. Uma saída de vídeo HDMI, uma DisplayPort e uma VGA, tá? E tem também uma entrada serial aqui, ó... Essa máquina, esse modelo da Lenovo é bom que ela vem completinha. Então, tem VGA, tem entrada serial, né? O pessoal usa bastante isso ainda até hoje, tá? Então, tem a máquina aqui, gente. Antes a gente dá uma olhada na parte de dentro dela. Vamos comparar com a antiga, tá? Peguei uma antiga aqui, ó... Peguei uma maquinazinha antiga, né? A gente vê que é muito parecida. As máquinas são realmente parecidas, né? Como eu falei pra vocês, o modelo anterior, que é o modelo M70Q. A gente vê que aqui, ó... Ela só tem conexão tipo C, que já é muito bom, né? E uma só USB na parte da frente. Essa aqui eles já acrescentaram, né? Já acrescentaram uma a mais. Achei muito interessante isso, muito bom. Faz falta sim, tá? Faz bastante falta sim. Tá? Na parte de trás também é a mesma coisa, ó. Eles não mudam isso, né? Há muito tempo que é assim já, desde... Da série da... Dos processadores de oitava geração já é desse jeito. Outra coisa que mudou também, tá, galera? É o seguinte... É... O modelo antigo, ela... Vinha com uma fonte de 65V, tá? 65W. Tá? Era essa fonte aqui, ó. De 65W, tá? Esse modelo mais novo, como ele requer mais energia, ele é uma fonte de 135W. Tá? Hoje a gente vai ter o... O som aí dos passarinhos cantando aí. Acho até legal, interessante. É... Então é esse modelo aqui, tá? Eu vou deixar aqui, pra vocês darem uma olhada, ó. Quem tiver aí precisando comprar fonte e alguma coisa assim, essa é a fonte pra ela, tá? É um modelo de 135V, tá? 135W. Beleza? Essa é a fonte dela aí. Se você ligar com uma fonte de 65, ela até liga, mas vai dar mensagem na tela, tá? O processador vai funcionar com menos clock. Então não é aconselhável, tá? Então vamos dar uma olhada na parte de dentro dela aí. Vamos abrir ela aqui. Pra abrir o mesmo esquema, né? Toda a gente tira o parafusinho aqui de trás. Tem outra novidade também nessa máquina. Tem muita... Por exemplo, as máquinas da Dell aí... De 12ª geração, elas ainda usam... Memória DDR4, né? Essa daqui... Já tá usando memória DDR5. Tá? Então aqui a parte de dentro aqui, ó. Parece que teve um pouquinho de mudança aqui. Eu vou abrir a outra também depois pra dar uma olhada, tá? Mas eu acho que só foi só... Eu acho que só foi só esse suportezinho de HD. Tá? De resto tá muito parecido. Ó. Mostrando pra vocês aí, ó. Legal? E como sempre, né? Mesma coisa aqui a... A parte... De baixo, né? Que a gente abre a tampinha aqui, puxa pra baixo, a gente abre a tampinha. Tá? A gente tem acesso aí... Às memórias. E... Aonde vai o M.2. Outra coisa interessante também que... Achei muito legal que agora eles estão mandando. É que vem duas entradas M.2, ó. O modelo anterior vem uma entrada só. E aqui não vem nada, ó. Eu vou conferir. A gente vai abrir ali pra dar uma olhada. Tá? Mas... Pelo que eu tô vendo é isso. Aqui ela vem duas entradas pra M.2. Muito legal isso aqui. É... Adianta muito porque quem quer uma maquininha dessa aqui pra uso doméstico, às vezes quer colocar um armazenamento maior que não seja SATA, ele usa um M.2 aqui. Vamos soltar a memória aqui pra gente ver a frequência da memória. Tá? Ó. Não sei se tá focando aí, ó. 8GB PC5 4800. Tá? 4.800B. Tá bom? Ó. Deixa eu tentar chamar no zoom aqui pra ver se melhora pra vocês aí. Ó. Beleza? Qualquer coisa vocês dão uma focada aí. Tá? Mas é a memória DDR5 já essa máquina, tá? Então, muito legal isso aí também. Além do novo, já vem se atualizando. Vamos abrir a máquina antiga pra gente ver. Pra gente comparar, né? Eu vou abrir ela aqui, ó. A gente compara. Como eu falei pra vocês. Vamos tirar a tampa de baixo também, que aí a gente já... Como eu falei pra vocês, ó. Teve alguma... A mudança que teve aqui praticamente é que foi... É... A conexão ali... A conexão VGA ali é um pouco diferente também, né? Tem uma capinha preta na antiga. E também o suportezinho de EI, a LAD SATA ali que mudou. Tá? Mas provavelmente é muito parecido, né? Muito parecido mesmo. Ó. Beleza? O projeto é muito parecido, né? Semelhante, né? E aqui na parte de baixo eu falei pra vocês, ó. Esse aqui vem duas entradas em ponto 2. Enquanto essa daqui só vem uma, ó. Né? Então limita bastante isso daqui. Isso aqui não é muito legal. Ele vem até com uma solda aqui, só que eles não colocam. Tá? Pode ser que tenha algum outro modelo mais específico que venha, né? Mas esse aqui não veio. Então essa é a diferença, tá? Até o momento que eu tô vendo aqui. Tá? E digo isso de conexão, né? De entrada, né? Pra você tá tendo uma possibilidade de armazenamento aí. Beleza? Então é isso. Fora isso não tem mais nada diferente, né? Que a gente... A gente vê aqui. Que tem aqui a Wi-Fi dela. A plaquinha Wi-Fi, né? Na parte da placa mãe aqui, ó. A plaquinha Wi-Fi. A gavetinha de SATA. Não muda muita coisa da outra, tá? Lembrando que esse vídeo aqui é um vídeo... De demonstrativo da máquina. Não é um vídeo de review, né? É um vídeo de teste da máquina, tá? Se vocês quiserem que eu faça o teste nela em alguma outra coisa... Eu posso estar fazendo aí pra vocês aí. Beleza? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo aí, pessoal. Vou montar de volta aqui a máquina. Vamos colocar aqui a tampinha dela. É muito simples, ó. Acho muito legal. Muito interessante isso também, né? Essa ideia dali de novo. Colocar as coisas na parte de baixo. Que além de... De não esquentar muito, ficar tudo... Tudo... Muito... Apertado aqui. Esquentar demais. Eu acho legal. Vamos colocar a tampa de cima. Beleza? Colocou a tampa de cima aqui. Só colocar o parafusinho novamente. E a máquina já está pronta para uso aí. Beleza? Então é isso, pessoal. Essa é a máquina aí. M80Q, tá? Da Lenovo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Qualquer dúvida aí, só deixar nos comentários aí, pessoal. Beleza? Já deixa aquele like lá para fortalecer a gente aí também, tá? E compartilha o vídeo com seus amigos aí que têm interesse em comprar essa máquina. Ela tem Wi-Fi, ó. Tá? A anteninha dela é essa aqui, ó. Beleza? Então é isso, pessoal. Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.